Nossa! Conseguimos! Vai ser muito difícil não olhar pra esses anos como os melhores quatro anos de nossas vidas. Mas o mundo inteiro lá fora esperando por nós. Desculpa, morri. Pai, achei que ia esperar por mim lá fora. O mundo todo esperando que deixemos nossa marca. Gandhi uma vez disse Você deve ser a mudança que quer ver no mundo. Ai, meus parabéns, garota! Você conseguiu! Está finalmente livre. Ai, que lugar. Eu não venho aqui desde que eu me formei. Eu quase fui a rainha do baile. Longo seja o seu reinado. Oi, mãe! O que foi? Nada. É que... Tem crianças aqui. É bom te ver também, Maggie. Mãe, o que ela está fazendo aqui? Não é lindo? Ela quis vir também. Ah, qual é? Você fez ela ver. Vamos tirar uma foto? Não, não precisa. Não... Não precisa. Claro, vamos sim, vamos. Isso é seu. Todas juntinhas. Mais perto, Maggie. Mais perto, mais perto. E agora? Pai, tira logo a foto. Olha, Pam, eu não quero que se preocupe com a Grace nessa viagem. Eu vou cuidar bem dela. Isso é ótimo.